Vai, bora aí, foda-se o drone, só vou machar os caras Onde vai ser? Sala de máquinas embaixo, beleza E se ele quer a sala de máquinas embaixo? O drone localizou uma bomba Agora o espectador nesse jogo aí não Não E no cassino? A gente tá jogando só na faca o 3 cara A gente encontrou os caras aqui, tá fazendo x1 de faca A galera se junta num lugar e fica 1 pra feio de patada, pra feio de patada é uma faca mesmo Ah não, mano, eu fico muito mal na primeira, espero que essa coisa seja menos idiota Vamos atacar em equipe, mano Não adianta, mano, se os caras também devolvem a equipe, fodeu Pelo menos Vai, vamos lá pela sala de máquinas Ó, os malucos saíram aqui, ó Aqui, aqui, ó, vem cá, vem cá, ó Vamo fora, vamo fora, vamo fora, vamo fora Fora é legal, véi Peraí, peraí, não vai com tudo assim não, Stere Calma, calma, ó, o Stere, Stere Stere rushando até na faca, véi Ó os caras metendo arame ali, filhos da puta Que isso? Que isso? É, tirei o arame Não, Stere, arma não, caralho O bug da frente tá vendo onde o cara tá pra pegar ele na esboa, filhado Porra, só que eles ressegaram a gente Vai ter que ser dentro, mano, os caras recuaram, vai, 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 vai Tio, eu tô tirando foto minha aqui, moleque O cara tava abaixadinho aqui, tava abaixadinho aqui no cantinho E aqui, ó, Esparta, Esparta, Esparta Ah, não acredito, mano Eu só tomo no cu, na moral Peraí, deixa eu tirar a caete isso aí Não, 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 não Só mata ele, só mata ele Tome, tome essa porrada na cara e tome Caralho, o cara mandou um Hadouk em mim, véi 3x1, porra, reunião do cara, filho da puta aí, vai Aí, porra, aí, boa, boa Nossa, linda a facada está ali Pô, mais coisa de cuzão ficar deitado lá, filho da puta, mano Pega a recruta com o barba de ar, mano O último também, ó, amarelinho, daí põe barba de ar Por barba de ar e ixi Eu botei shield Vou botar um shield e vou ficar atrás do shield, mano Não, mas dá pra pôr os dois Vou jogar smoke Não, então é, vou botar um shield e vou ficar atrás do shield Ah, não, precisa de agger, precisa de agger Pra eles não jogarem smoke, porque eles não vão conseguir jogar smoke e flash, é Ah, estratégias pro x-x Agora já tem agger, daqui a pouco tá usando arma Ah, tem que Tem que de balcão pra jogar câmera Tem que de Frost pra pegar shot Pô, neguei tem C4 Eu tenho Eles abrem, mano Deixa só assim Ai, ai Já tá miado É uma facada mata, né Coloca o agger aqui, cadê o potif? Cadê, aonde? Aqui, ó Na lateral ali Não, eu já coloquei um aqui pertinho, peraí Deixa eles entrar, deixa eles entrar Coloca o agger só pra eles não darem uma x-ada aqui É, uma x-ada eles vão te desligar É, patch essa aqui Boy, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica ao redor daqui, vai, 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 vai Mano, esse aqui tá aparecendo até aquele cara de missão lá no Wolf, olha com o aranha no chão, mano Agora boa sorte pros caras entrarem aqui Ah, eles não sabem onde é, mano Tem que sair aqui pra eles verem Ó, chegou ali, ó Tão tudo na direita, tudo na direita, volta, 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 volta Ih, tão vindo, tão vindo, tão vindo Na esquerda, esquerda Bangaro, bangaro, alguém me protege Segura na mão de Deus Ah, a rede tem colocado dentro ali, pode ser Ih, bangaro de novo Caralho Putz, os caras vão vir do teto, os caras vão vir do teto, cuidado Mano, a gente tá se enroscando aqui, vai ficar preso, tá vendo, vai ficar preso nesse ponto É, a gente vai ficar preso um no outro aqui Teto Os caras tão até de teto Ah, o cara veio do teto Por trás, por trás, por trás, por trás Agora eu apertei em V em vez de apertar o outro Nossa, a tática deles, mano Olha isso Ah, morri, mano Caralho, os caras sambaram na gente, hein Não, mas o cara veio nas portas, mano É, eles ficaram distraindo o furo por trás Era pra vir pela frente Não, então beleza Então agora tá liberado Agora só não pode usar os equipamentos Pode usar todo o resto, cuzão Ah, os caras não tinham isso não Ficou fardo Isso não, beleza Ficou aí no, 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 no Ah, então Bebe Mano, agora eu apertei V Em vez de apertar o do scroll Eu não matei um cara com a faca ainda Mano, vamos fazer SWAT agora Vamos smocar Leva a Thermite aí Bota a Thermite aí também Não precisa de Thermite não, porra Eu tô zoando, caralho Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas A gente também teve uma lá Que a gente pulou pelas janelas e tal No outro mapa Se você não vier Você não vier Nossa, já tá... Ficou cagado ali Aquela entradinha, a entradinha primeira aí É, então vamos por dentro Vai gerar por dentro É, eles botaram a Thermite na escada Vamos por dentro pela sala de máquina Vamos, vamos, vamos Eu vou ficar aqui só pra, só pra tipo Só pra dar um sustinho neles, pera aí Eu vou destruir câmera, até porque eu tô trazado pra caraca Usher left your channel Oh, alguém tem como abrir isso aqui? Eu não tenho Pronto Vai Nossa, os caras usaram o castle aqui atrás Cês tão ligado nisso? Caralho Ah, morri mano O cara tava mal longe de mim, acertando essa facada Vai tomar no cu Cê plantou bomba, Drizzy? Vamos plantar bomba Caralho Caralho BR, é BR O cara plantou é BR O cara plantou é BR Os caras não vão atirar ainda, eles vão na faca Ah mano, eu não consigo Vai tomar no cu Toma Fudeu, sobrou o Lucas Os caras ainda ganharam Não pega uma facada minha mano, não pega velho Ah mano, cês querem roubar os caras, mas cês são burrão Não pega uma facada, eu dou facada de todo mundo, não pega mano Pô, que ódio velho Aí fica a ideia aí ó, o próximo 4x5 aí faz facada só mano Só facada Vai ser massa Vai ser massa Vou botar frost mano Por que que muda na tela aí que o maluco falou Sei lá Deve tá drogado Tá drogado essa porra aí Tá sob efeito de entorps Mantenha a área e as bombas protegidas Pô, Driss tá pior que o Jânio Quadro Pô, Driss tá pior que o Jânio Quadro Pera, vamo pensar na tática Vamo pensar na tática Primeiro tem que achar o lugar Eu não acho lugar nenhum nesse mapa Localizaram uma bomba Proteja Pô, tava mais da hora vim só por um lugar mano Era só combate, show Vamo ficar fora então Vamo chamar a tática pra fora Vamo chamar a tática pra fora Vamo ficar fora então Não, não dá pra ficar fora porque nem ele joga dois montes que nem a gente tá Não tem que Revolta a proteção Quem é que tá de ir? Vou botar o dia que ele tá aqui Eu tenho aqui, recarrega Ei, não quiser carregar o peito não Me localizaram uma bomba Preparado a combater Se continuar nessa guerra Aqui ó Os inimigos te detectarão Eles te descobriram Mas será que eles me prenderam aqui? Os caras tão usando de tudo que tem Os caras tão vindo por cima hein Tão vindo por cima aqui, tão vindo por cima aqui Levei um, levei um, levei um Ah, tomei Ah mano, tem um cara vindo por cima, tem um cara vindo por cima Ah, olha isso velho, o cara tava do outro lado do quarto Que mentira Chega Quase morreu Eu não consigo matar ninguém essa porra Nossa, olha isso A distância com a gente tá certo Ele tá com zero Ativador perto de uma bomba Destrua ou não Ativador localizado O universo dele Morre Pega mano Que ódio velho Vamos jogar no faca ainda Vai tomar no cu Chega, chega Vamos mais uma Não, vamos mais uma Já volta, eu preciso dar uma quitada mas eu volto, segura ai Obrigado.